E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como saber se o seu celular está sendo monitorado ou quem sabe foi até hackeado ou clonado em algum app, algo do tipo? Muita gente tem esse receio e é bom mesmo verificar se está tudo certo no seu celular, se não tem nenhum app estranho ou alguma coisa que realmente possa ser suspeita. Vamos lá então! A minha primeira sugestão é que você tenha um bom antivírus. Isso aqui é para evitar problemas e também você pode fazer uma varredura, ver se tem alguma coisa de errada. Recomendo o Casper Sky, vou deixar o link na descrição para você poder baixar. Ele é de graça, lógico, tem algumas partes no app que são pagas, mas a base ali é de graça, você consegue fazer uma análise no seu celular e por aqui identificar algum possível problema. Então isso aqui é básico, vale a pena ter, link está embaixo. Na sequência a gente vai seguir um passo a passo para saber se tem algo de estranho no seu celular. Primeira coisa então vem em configurações do seu smartphone e a gente vai procurar pela opção de apps ou aplicativos, depende do celular, está aqui ó, aplicativos. E aqui você consegue fazer uma análise de quais apps tem no seu celular. Pode ter algum app estranho que alguém instalou sem você saber ou você acessou algum site, alguma coisa e veio junto e instalou sozinho, existe esse tipo de coisa. E aí você consegue analisar aqui para ver se tem algum app estranho. Aí você vai descendo aqui e vai procurando, por exemplo, esse tipo de app aqui com esse iconezinho do Android, ele é um app do sistema, então não tem muito segredo. Esse aqui é um app do sistema e os demais que eu estou vendo aqui são apps que já vieram instalados, apps da Samsung e os outros que não são na Samsung são apps que eu mesmo instalei pela Play Store. Pelo que eu estou olhando aqui está tudo certo, tudo tranquilo, mas pode ser que você encontre algum app suspeito. Então vamos dizer que você encontra um app suspeito, não é esse, é só um exemplo. Você entra aqui e manda desinstalar, esse seria o primeiro passo, o passo mais simples. Essa é a minha sugestão. Na sequência a gente pode fazer uns passos mais avançados. Você vem aqui em cima nesses três pontinhos e vai procurar pela opção aqui de acesso especial. Pode ser que o seu celular esteja um pouco diferente, é importante achar essa opção aqui, acesso especial. E aí a gente vai ter algumas opções interessantes aqui. Tem a opção, por exemplo, de apps do administrador do aparelho. São apps que têm um acesso maior, ele tem um poder maior dentro do seu celular. Se você encontrar algum app aqui com essa função ativada, então recomendo que já desative e já vá lá e desinstale esse app. Voltando aqui, a gente tem também uma outra opção interessante, além de apps do administrador do aparelho. Você pode escolher a opção alterar configurações do sistema. Aqui você consegue ver os aplicativos que têm um acesso bem grande. Eles conseguem simplesmente fazer algumas alterações, algumas configurações do seu sistema, do seu Android. Então você pode também ver aqui se há algo de errado, tá? E pode também desativar. Então é realmente uma busca um pouco mais avançada. Você consegue ver se tem algo suspeito por aqui. Bacana! E por último, mas não menos importante, você vai acessar o seu WhatsApp. Eu estou no WhatsApp aqui de iPhone, tá? Mas também funciona para o WhatsApp de Android. É a mesma coisa. Você vem em configurações ou clica nos três pontinhos aqui em cima do WhatsApp de Android. E vai ter aqui a opção de aparelhos conectados. E por aqui você consegue ver se há alguma conexão estranha. Por aqui alguém pode estar te monitorando, vendo o que você está conversando com outras pessoas ou algo do tipo, né? Então, por aqui você sabe se o seu WhatsApp está logado em algum outro dispositivo. Seja ele um PC, um celular ou o que for. No meu caso aqui tem essa conexão com esse Windows. É um Windows aqui da minha casa. Então, tranquilo. No seu caso, se você encontrar uma conexão estranha, simplesmente você vem aqui e manda desconectar. E pronto. Na hora a pessoa perde acesso ao seu WhatsApp. Espero ter ajudado. Fica a minha recomendação. Tenha aí um bom antivírus no seu celular. Esteja sempre atento aos apps que estão instalados. Pode ter algum app estranho no seu celular. E sempre fique atento também aos aparelhos conectados no seu WhatsApp para evitar dor de cabeça. É isso. Vou ficando por aqui. Lembrando que o link de download do app está lá na descrição e comentários. Tchau, tchau.